Bom dia, boa tarde ou boa noite e estamos aqui para começar mais um dia de viagem vivo, esse aqui é o mais importante esse aqui foi o hotel que eu parei aqui ontem aí eu vou contar para vocês um papo que eu tive aqui com uma pessoa que mora 25 anos aqui pertinho e daí fez ligar os pontos que eu já tinha falado para vocês ontem que talvez as formigas tivessem sido usadas por Deus ou por qualquer força divina ou superior para me livrar de um mal pior como eu falei para vocês tinha uma pegada de onça que eu tinha visto lá onde eu parei para arrumar a caixa do baú vocês viram ali e ele falou ele mora a 10 quilômetros aqui antes de chegar nesse hotel fica a 30 de onde tinha acampado ele falou que já foi atacar duas vezes por onça aqui mas ele estava na mata caçando né isso ele estava na área dela não estava na beira da estrada mas ele falou também que elas vêm rondar em volta da casa muitas vezes ele já já viu as pegadas em volta da casa a criação que ele tem no pasto ali muitas vezes já foi atacada ele já perdeu algumas cabeças de gado para as onças e que tem desse ano ele tem um caso de um garimpeiro morto aqui por ataque de onça que acharam só a metade do cara fora outros vários ataques que acontecem anualmente por aqui que não são relatados porque garimpeiro em geral é pessoa que não tem bom uma boa parte deles né não tem família ou está muito longe da família porque eles abandonam a família lá pelo sul e vêm pra cá tentar a sorte e acabam sumindo e o que que faz? não faz nada ninguém está aqui para reclamar então eles somente contratam mais outro para trabalhar no lugar daquele que sumiu então existe uma possibilidade grande de ataque por aqui sim pelo que diz ele ele diz que jamais acamparia por aqui em campo aberto ou mesmo na floresta pela possibilidade de um ataque de onça ou de sucuri ele fala que já ele mesmo matou sucuri de 7 metros aqui e que já chegaram a ver sucuri de 12 metros que daria sei lá uma grossura assim então vamos dizer que foi Deus que agiu nas formigas para que elas agissem na minha vida para que eu acabasse saindo de lá para evitar um mal maior só Deus para explicar essas coisas que acontecem comigo e é isso junta um mais dois dá os três os três são formiga mais onça o três é o hotel para salvar a minha vida pode ser isso? eu prefiro acreditar nisso agora dá para mostrar um pouquinho melhor o quarto bonito hein? puro luxo partiu então dizem que a estrada aqui está ótima até Itaituba tem um pequeno trecho aí de 30 quilômetros que tem um ou outro buraco perdido mas no mais está tapetão então vamos ver se é verdade olha só o tamanho dessa floresta essa daqui é uma estrada que eles fizeram para puxar madeira provavelmente que derrubam aí de dentro olha como a gente fica pequeno no meio disso essa daqui é a real floresta amazônica que eu esperava ver por aí as árvores de até uns 30 metros de altura muito legal mas já está bom era só para ver o tamanho da floresta e olha aí cheia dos aviões deve ter uma pista ali atrás olha o tamanho do garimpo ali ó fizeram um buracão lá mas hoje não tem ninguém trabalhando mais aí deve ter acabado o ouro daí e uma coisa legal que aconteceu ontem nessa de ter que andar à noite foi a possibilidade de andar à noite aqui e com neblina e com neblina ver o tanto de morcego que tinha aqui até eu atropelei um com meu peito e de ver ainda bem que estava a lua quase cheia e ficava bastante claro dá para ver todas as digamos os voltos da floresta no meio daquela noite no meio daquela noite era uma paisagem muito bonita legal se tivesse uma câmera para que conseguisse captar o que eu via mas muito difícil uma câmera consegue captar a noite o que o olho vê a cenário era bonito e foi uma experiência interessante uma hora andando no escuro pelo meio de uma floresta mais ou menos fechada como essa com árvores gigantes fazendo contorno ali no horizonte foi da hora eu esperava ver uma onça alguma coisa na estrada mas de vida selvagem somente os morcegos e olha só que fechado que é aqui aqui qualquer chuvinha o piso a estrada até brilha qualquer chuva deixa isso aqui praticamente intransitável porque é um banhado tipo esse banhado de tijolo e a galera não respeita não a gente que é menor tem que sair da estrada porque esse ainda deu um espaço mas tem muitos aí que estão cagando para quem passa de moto a noite principalmente difícil um que baixa a luz quando passa pela moto pelo menos aqui nessa estrada lendo uns comentários ontem ali no hotel dos comentários dos vídeos do youtube tinha umas pessoas reclamando umas reclamaram agora ontem outros reclamaram outro dia e tal sobre esses vídeos que estão sendo mais de estrada e bom mais motovlog vamos traduzir assim que é eu aqui rodando e comentando alguma coisa que não gostavam desse estilo eu confesso que eu também não gosto de estilo de vídeo motovlog só que eu sou obrigado a fazer esses tipos de vídeo agora porque diferente dos vídeos que vocês viam lá pela américa central lá pelos estados unidos e outros lugares eu andava um pouco na estrada ia ver um parque ia ver alguma coisa tinha informação para passar sobre o lugar sobre as coisas que tinham estavam acontecendo que eu tinha que realmente estar fora da moto e conversar com a câmera para poder falar o que eu estava mostrando ali para vocês aí fica um vídeo mais do tipo que eu gosto e mais do tipo que essas pessoas gostam mas aqui qual é o intuito desta viagem daquela Santa Catarina de Leste e Oeste era mostrar os caminhos como é para mostrar os caminhos nada mais justo e mais certo do que você mostrar os caminhos e comentar a respeito deles em cima da moto e mostrando as paisagens certo é o que o que faz mais sentido assim é o mesmo essa parte aqui desse seriado Brasil Extremo que essas pessoas que reclamaram certamente não estão gostando porque é praticamente só motovlog eu praticamente não desço da moto para mostrar alguma coisa ou para falar alguma coisa por quê? porque o tempo meu é curto nessa viagem já que eu tenho que estar no Natal em casa e ainda apareceu esse trabalho aí com o Tagino de guiar esses dois grupos então eu tenho bastante quilômetros para fazer mostrar as estradas que era mostrar a BR-319 mostrar aqui a Transamazônica tinha que chegar lá no extremo oeste que é Mancio Limão no Acre e no extremo norte que foi o Iramutã no norte e agora na volta eu pretendo passar no Jalapão e também naquele Canyon dos Vianas lá no Piauí mas nesse meio tempo eu tenho muita estrada para rodar então o que eu tenho que fazer? mostrar as coisas mais em cima da moto peço desculpa para quem não gosta mas não dá para agradar a todos tem muita pessoa que gosta desse tipo de vídeo motovlog eu não sou uma delas esses que reclamaram também não mas paciência não dá para agradar todo mundo e se você não gosta dá um tempo no canal volta a assistir ele talvez quando eu estiver indo buscar as motos lá no no Panamá isso deve acontecer acredito eu que lá por janeiro fevereiro não é fevereiro março por aí aí volta a ser aqueles vídeos que você gosta que é eu mostrando as coisas que eu estou visitando comentando sobre as cidades que eu estou passando e tal até lá dá uma olhadinha ou outra no canal aí talvez apareça alguma coisa que te interessa tchau tchau